Mas voltando aqui ao assunto, Bárbara pode entrar também nesse assunto, eu tô sem góis, você vai tá aqui comigo nesse... Porque assim, todo mundo tá querendo entender mais ou menos o que tá meio que acontecendo com o grupo, amigo. Como a gente tava falando de Jadson e todos os participantes do... dos Neifs que vieram pra cá sempre falavam que ele, tipo, juntava a galera pra fazer uma reunião, juntava todo mundo. Fazer um vídeo. E citaram também que recentemente o grupo meio que acabou, né? O grupo acabou. Aconteceu alguns problemas e... daí não teve um pronunciamento oficial da parte de vocês, nem da parte de Neif. Quem acabou com o grupo foi ele, então ele que deveria ser o cabra homem, chegar na internet e se pronunciar, dizer o motivo porque o grupo acabou. Só isso. E ele até chegou e pediu pra rapaziada tirar o nome, mas a galera disse que só ia tirar o nome Neif quando ele chegasse na internet e se pronunciasse. Ele pediu realmente pra todo mundo tirar o nome Neif do... O nome Neif, é... tipo, é... o grupo Neif agora é só ele e os dançarenos dele, tá ligado? Porque não existe mais o Neif. Até porque já tá todo mundo com o nome Neif, né? O jeito que entrou agora. Tá com o Neif, mas só que, tipo, é... o grupo lá não existe mais não. Meu Deus do céu. Mas só pra regular, assim, uma coisa que eu falei, que eu citei o nome de Jadson, mas só pra não achar que eu tô incluindo o nome dele pra... Uhum. Pelo amor de Deus, eu acho que... o problema que Neif tinha citado, na realidade, foi o que aconteceu com Danilo. Foi quando ele começou a fazer show sozinho, que Danilo tinha... que foi um erro da parte dele, né? Não, mas não tinha nem a lógica, não. Tem a lógica, tem a lógica dele ter postado aquilo. Não, não tinha a lógica de Danilo ter postado aquilo. Eu também. Aquilo ali realmente foi um erro que ajudava você falando de uma vida. E como eu conheço o Danilo, ele é um menino muito de coração bom e eu vi ali naquela postagem que ele não fez aquilo por maldade. Na maldade, sim. Entendeu? E tipo, como é que eu sou teu amigo e vou chegar na internet pra te prejudicar mais ainda? Não pode ser assim não, pô. E foi o que aconteceu. Ele chegou na internet, já prejudicando, terminou de afundar o menino, de ver chegar e dizer, mano, tu errou por trás das câmeras aí. Tu errou e tal, apaga lá, faz isso aqui, faz isso aqui. Não, ele só julgou, tá ligado? Sim. Ele julgou, julgou Danilo e pronto, aí foi... Ele comunicou de alguma forma, tipo assim, ah, eu vou... Fazer só? Eu vou fazer só o Danilo e tal. Conversou de alguma maneira? Antes, antes de tudo isso acontecer, esse transtorno todinho, eu já tinha recebido uma ligação de uma pessoa. E ela falou assim, ó, tu tá sabendo? Aí eu o quê? Que foi depois que Felipe morreu, aí que a gente deu uma parada, aí eu recebi a ligação. Aí tu tá sabendo? Aí eu dei o quê? Que Neife vai montar um projeto, só ele e Messias. Aí eu, não. Ele não deu visor em nenhum momento, não fez uma ligação, não? Não, não, sabendo não. Aí deixa passar, né? Aí eu acho que ele aproveitou o transtorno que se passou de Danilo, aí chegou no grupo dizendo, eu só vou subir no palco com o Danilo quando o Danilo botar a cara e dizer que... Mano, o Danilo não já fez a nota de esclarecimento? Querendo ou não, se não foi ele ou não, mas postou. Mas ele não queria só a nota, ele queria que ele botasse a cara. Ele queria que ele botasse a cara, tá ligado? Aí ele só vou subir no palco com o Danilo. Mas não já se desculpou. Se ele botar a cara e Danilo não falou nada. Danilo errou, errou. Mas postou a nota de esclarecimento. Eu tenho certeza que todo mundo entendeu, todo mundo viu que aquilo não foi de maldade, não foi de coração o que ele falou, tá ligado? Porque eu conheço ele e ele é um menino muito bom, tá ligado? Você se sentar perto de Danilo assim, você sentar a energia dele muito boa, tá ligado? Ele é legal, ele conversa, ele dá conselho também. Ele é uma pessoa muito top, tá ligado, não? E tipo, eu não venho a necessidade não, porque se eu sou um amigo, eu vou ajudar, eu não vou prejudicar, terminar de prejudicar. E foi o que aconteceu. Aí eu acho que ele aproveitou essa situação todinha, do transtorno todinho. Falou que só ia subir no palco quando o Danilo botasse as caras. Aí depois que eu comentei, depois que Messias, Mano Truta curtiu um comentário, que Messias curtiu outro, eu achava que tinha um comentado, que Messias tinha comentado. É por isso que eu botei aquele texto todinho falando tudo, tá ligado? Sim, sim. Então eu achei que o comentário foi da parte de Messias. Foi, tipo, mas depois eu vi prestar atenção que era uma curtida. Mas só que já tava engasgado querendo falar, tá ligado? Já tava me sufocando já, porque isso não foi o motivo da banda terminar, porque Danilo não botou a cara na internet pra pedir desculpa pro pessoal. Ele não postou nada de esclarecimento, era só voltar, como tudo aconteceu. Mas eu acho que isso aí, tudo que aconteceu, foi só, tipo, mais um pezinho pra ele conseguir o que ele queria, que era o quê? Abandonar eu e o Danilo Mano Truta e começar o projeto dele com o novo projeto aí. Tu acha que ele já tinha essa vontade de, tipo assim, desfazer a amizade e o vínculo com vocês? Porra, quando eu, eu acho que ele não tinha essa vontade, tá ligado? Ele era uma pessoa legal também, ele era gente boa, tá ligado? Tinha hora que ele era gente boa e tinha hora que ele era chato. E, é, eu não via não, mas depois que eu recebi a ligação, eu disse, dali eu não espero mais nada, porque quando eu saí a primeira vez eu também recebi proposta de outras coisas e mesmo assim não, tipo, eu sou daqui, o meu lado é esse aqui, eu não mulo de lado não, tá ligado? Eu sou desse lado aqui. Aí pronto, aí eu nunca vi não que ele queria seguir em frente, não. Ô Leo, tu acha que ele, é, o, porque senão, meu, coisa leva o, a monetização, sei lá. É um babado, né, quando tem som. Deixa eu te fazer uma pergunta, tu acha que faltou ele ser mais claro, assim, de conversar com vocês, que ia desfazer o grupo? Não, depois que eu comentei tudo aquilo ali, ele só fez um grupo mesmo, ele fez um grupo, criou um grupo com o nomezinho do pontinho e é, que não sei o quê, aí botou o nome de umas pessoas que, se vocês quiserem seguir a carreira de vocês sozinhos, é só dizer que não sei o quê, que não sei o quê, botando palavra na minha boca e na de Mano Truta, como se dissesse que a gente queria seguir carreira solo, tá ligado? Tipo, eu e ele se juntar e tal e fazer um bagulho diferente, mas a gente nunca pensava nisso, tá ligado? E tipo, foi disso aí, aí até, como é que se diz? Quando o Felipe morreu, eu postei um bagulho no estado do WhatsApp que eu recebi umas mensagens dele muito desnecessárias, tá ligado? Tipo, que eu era invejoso, que eu era mau caminho. Quem, o Ney falou isso? Que eu era invejoso, mau caminho, só que tipo, mal sabia ele que ele era a minha inspiração, tá ligado? Porque eu vim do lado dele e tipo, se eu vi a caminhada dele, eu vi a trajetória dele e eu vi que ele conseguiu tudo aquilo, não tinha porquê, eu tenho inveja dele. Eu tinha que ter ele como espelho pra conquistar tudo o que ele teve, né? Sim. Entendeu? Tipo, era, coisa tipo, besteira, ele criou um bagulho pra morgar tudo, por besteira. É, tá aí, como é que tu resolveu a notícia que já entraram os meninos, que você já, tipo, definitivamente... Então, ele mandou um ódio dizendo que, ó, o grupo acabou aqui agora e você viveu aí a vida de vocês e pá, e eu vou ver a minha aqui, vou fazer meu bagulho. E é isso aí, bom sucesso aí pra vocês e pá. Aí eu também dei sucesso a ele. Pedi obrigado também, né, porque cada um tem seu mérito, né, e cada um tem o seu. Mas também temos que ver o reconhecimento de quem nos ajudou a estar até aqui, né, entendeu? E, tipo, eu sou grato a ele pelo que ele fez, mas eu não sou grato por algumas atitudes, que ele não só agia não só comigo, com o grupo todo, tá ligado? Ele agia depois que conseguiu conquistar tudo o que ele queria, aí ele foi tratando com indiferença as pessoas, tá ligado, do grupo. Não foi na mesma intensidade. Depois que Jetsu faleceu, foi que piorou mais ainda e ele só fez escantear, gente. Você acha que faltou meio que ele pensar, assim, sei lá, na amizade que vocês tinham, na caminhada que vocês jogaram juntos? É, né, porque eu acho que eu tenho certeza que se fosse Mano Truta, Mano Truta não ia fazer isso. Se fosse Danilo, eu acho que também Danilo não ia fazer isso. Se fosse eu, piorou, que eu não ia ter essa capacidade de chegar e lavrar do meu grupo, cara, eu tô não aqui mais não, tá ligado? É, tipo assim, eu acho que depois que ele fez isso, balanceou totalmente, né, amigo, a amizade de vocês. Como é que tá, assim, a relação de vocês? Pô, bom, eu não tenho nada contra ele, não, tá ligado? Eu gosto dele, que sou o caralho, não nego não, acho que é ninguém. Eu até brigava com ela quando ela falava dos meus amigos todinho. Quando ela falava, quando ela batia de frente, quando ela falava, eu, é o quê? Ela tá falando dos meus amigos, é vai, vai, eu quero saber. Eu quero saber. Todo mundo que abrisse a boca. Se abrisse a boca dos meus amigos, meus amigos pra mim, era tudo, sabe por quê? Porque eu deixei de viver minha vida pra tá com meus amigos ali naquela casa, tá ligado? Pra sempre muito bagulho com eles e, tipo, eram meus amigos. E quem que chegasse pra falar deles, eu não deixava, não. Eu sempre batia, botava a boca na frente e sempre defendia eles, tá ligado, não? E foi isso, falta de, falta de, como é o nome, de reconhecimento pelo trabalho que a gente fez também. Porque pra ele tá onde ele tá, ele precisou de tudo, né? Sim. Não só foi ele que ajudou. Ele também precisou de Mano Truta, ele precisou de Danilo, precisou de mim, precisou de todo mundo do que tem que tá no grupo hoje, né? E depois estragar uma história por um momento, tá ligado? Porque, tipo, foi do nada isso. Surtação. E um dia eu acho que ele vai se arrepender e vai olhar assim, poxa, perdi meu grupo por conta de, não sei o que é. Ele ainda me perguntou por que, meu Deus, ele é assim. Sentava com Mano Truta e eu, boy, por quê? E aí, o que tá acontecendo com esse pirra? Esse pirra tá ficando, tá tendo alguma coisa, algum problema, porque ele não era assim. Ele nunca foi. Aí depois começou a mudar, a tratar diferente. Ele sempre foi por nós, tá ligado? Ele sempre queria a gente ir perto, queria fazer vídeo, queria tudo isso, mas depois relaxou, depois foi escateando, começou de um por um e morgou o grupo. Hoje em dia vocês se falam, ou... Hoje em dia eu falo com ele, se ele falar comigo. Mas desde que aconteceu, vocês não se falaram mais. Não. Não se falaram, não.